Compatriota, o seu voto é um sinal importante na escolha de quem deve governar Angola. Mais importante ainda é o seu exercício regular de cidadania. Depois das eleições, o que fará para garantir a prestação de contas por parte dos dirigentes que vai eleger? Como exigirá o cumprimento das promessas eleitorais? Como exigirá, acima de tudo, o respeito pelo direito dos cidadãos? A polícia e os fiscais continuarão a bater nas jogueiras? O governo vai continuar a demolir casas de forma arbitrária? A luz e a água chegarão para todos e sem falhas? Como se criarão empregos para a juventude? Como os hospitais deixarão de ser casas mortuárias e passarão a prestar serviços de saúde humanizantes? Como o sistema público de ensino educará os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus netos, os seus familiares, para que usem a inteligência e não a corrupção para transitarem de classe? Como os corruptos serão julgados? Ou continuarão impunes? Como você exercerá os seus direitos e os seus deveres de angolano e de angolana? O país é seu. Exerce a cidadania depois das eleições. Exerce a cidadania depois das eleições. Obrigado.